Francisco Júnior Responde de hoje veio do nosso ilustre membro, Caval Gil, grande parceiro, grande irmão que se tornou aqui do nosso canal, sempre mandando suas dúvidas, ajudando aí o crescimento profissional de muitas pessoas. Vamos lá! Fala Francisco Júnior! Só posso agradecer por mais uma dúvida esclarecida. Muitíssimo obrigado, meu parceiro. Estamos aqui para isso. Essa conversão de ampere-hora e ampere em hora desconhecia. É muito bom a gente ter esse tipo de conhecimento para a gente saber lidar com relação à autonomia e cálculo de redimensionamento também. Top! Essa questão de ser membro é muito legal. Você já é um. Muito obrigado, seja muito bem-vindo aí na nossa família. Espero que está contribuindo aí com o seu crescimento profissional. Se você der ideia, aguarde os vídeos como será. Aproveitando outra via, vi um chamado falando sobre o no-break que não liga após queda de retorno da energia. Fala sobre isso. Então vamos lá! Você está falando sobre o rearme automático ou restart automático. Realmente, antigamente, no-break nenhum tinha esse circuito. No-break desligava por fim de autonomia. Ele passou para o módulo de bateria, descarregou a bateria ali depois de horas. Se a energia voltasse, mesmo ele estando conectado, ele não estartava. O cliente tinha que ir lá... O cliente tinha que ir lá e pressionar no botão ou ligar a chave, né? Quando era um no-break de chave. Quase não vem mais no-breaks de chave. Quase todos os circuitos são os circuitos DC Start. Ou seja, eu seguro por alguns segundos, ele desliga. Eu seguro por alguns segundos, ele liga. Justamente para não ter um acidente na hora de fazer a higienização, não bater o dedo e desligar, né? Ele não desliga se fizer só um clique. Mas é um circuito também chamado DC Start. DC Start funciona de que forma? O no-break, ele tem condição... Vamos desligar aí. Desligou. Mesmo ele estando ausente da rede elétrica, ele tem condição de ligar pelo módulo de bateria. Quase todos os equipamentos hoje ligam pelo módulo de bateria. Antigamente, os equipamentos da TS Chara eram uma exclusividade de não ter esse circuito. Eles só ligavam se tivesse rede elétrica nele. Hoje não. Até mesmo os equipamentos da TS Chara também ligam com a ausência de rede. Então, o DC Start veio auxiliar nesse aspecto. Mas o que veio a contribuir mais ainda com relação a isso... Vamos olhar aqui um catálogo, né? Vamos olhar aqui rapidinho. É esse circuito de restart ou rearme automático. Por quê? Se o equipamento estiver num banco de servidores... Imagina esse cenário. A galera aí do TI. A galera que cuida de uma hospedagem. Acabou a energia durante o período noturno. Sabemos que a concessionária não tem as suas emergências, né? Como no horário comercial ou no horário diurno. Então, às vezes fica horas, até mesmo a noite toda, sem energia. Então vai descarregar a bateria ao ponto de acabar o fim da autonomia. E quando a energia voltava, eles tinham que ir lá. Muitas das vezes era num final de semana ou em plena madrugada. Eles tinham que ir lá pra simplesmente apertar o botão do no-brake. O no-brake voltar a ligar novamente. E hoje isso não existe mais, né? Os equipamentos hoje... Além dele não descarregar a bateria por completo, né? Ele chega aí numa tensão aí de no mínimo 10.5, 10.6. Muitos que pensam aí que a bateria é zero, não existe isso. Ele preserva a vida útil da bateria, descarregando assim. Então, quando volta a energia, ele já vai conseguir estartar, mesmo com essa tensão baixa de bateria. Um equipamento como esse, que trabalha com 6 baterias, 72 volts, ele vai estar aí com 55, então ele consegue estartar. Mais ou menos aí com 55, 60 volts, ele vai conseguir estartar, mesmo com essa tensão baixa. E vai conseguir realimentar o sistema sem a necessidade de vir aqui apertar o botão e desligar, né? Mas vamos ver uma leitura aqui no esquema elétrico. Mas vamos ver uma leitura aqui no manual técnico onde está escrito. Eu vou filmar aqui a tela do meu celular. Tá, rapaziada? Vou filmar aqui pra vocês. Vamos fazer junto. Eu entrei aqui no site da NHS. Aqui já tem, aqui já ver linhas, né? Senoidais. Vamos ver aqui, ver mais. Ver mais, no linha senoidal. Já aparece aí todos os equipamentos de linha senoidal. Tô colocando aqui senoidal porque é um caso aí de servidores. Ou até mesmo uma fazenda, uma zona rural onde a pessoa não vai muito, não tem muito acesso. E às vezes ela tem que deslocar pra ir lá. Só por conta que o no break não voltou, né? Muitas das vezes um servidor apenas, esse de 1.400 já atende, né pessoal? Aqui ó, 1.400 VA já atende um servidor. Vamos ver se esse menor possui esse circuito. Aumento de 1.400 VA senoidal. Trabalha com duas baterias de 9 Ampere-hora. Vamos ver aqui descrição, autonomia, download. Download manual. Vamos ver aqui o manual em PDF. Vamos analisar aqui, rapaziada, juntos. Bem aqui ó, características gerais. Eu vou ler todas, porque eu fiz um vídeo aí bem mais extenso, lendo tudo isso aí pra vocês. Também está a par, né? Mas vamos identificar aqui, em forma de onda. Religamento. Religagem. Religamento automático, mesmo com a bateria totalmente descarregada, proporcionando sua recuperação. É o famoso carregador Strong Charge, que é carregador forte. Ele vai conseguir carregar a bateria mesmo, ela estando completamente descarregada, como eu falei, 10.6. E vai conseguir estabelecer a carga dela depois de algumas horas e voltar ao funcionamento normal. Mas, a dúvida do nosso irmão, parceiro e membro aqui do nosso canal era essa. Então, tem que ter esse religamento automático, ou restart automático, ou startar automático, auto-start, auto-start. Algumas nomenclaturas mudam, né? De fabricante pra fabricante. Mas, grande parte dos equipamentos hoje em dia, já vem com esse circuito. Só equipamentos antigos mesmo, que você vai ainda encontrar equipamento que não liga, e o cliente tem que ir lá ligar. Se for um servidor, se for uma zona rural, se for um campo, se for um lugar que você não tem muito acesso, eu tenho um cliente que é uma fazenda. Então, tem um no-break em cada baia, onde tem câmeras que filma e registra as fazendas. Então, ele precisou colocar esse no-break, porque eles tinham esse problema. Acabava o fim da autonomia, o no-break não restartava, eles tinham que ir lá, alimentava só um modem, né? E uma fonte de câmera e a câmera pra fazenda, né? Monitoramento de fazenda. Era uma empresa aí que a gente fazia o atendimento aqui no Estádio Goiás. Então, fica mais essa sacada, mais essa dica, mais uma orientação aí pra você saber orientar o cliente pra sua devida necessidade. Carvalho, muitíssimo obrigado, cara. Você tá sendo um irmão aqui pro nosso canal. Fiquem todos com Deus. Eu espero contribuir com o crescimento profissional de todos vocês. Espero que essas dicas estão sendo bem satisfatórias. Espero que meu conteúdo esteja sendo legal também. Não tô trazendo só conteúdo técnico, só manutenções. E eu peço desculpa aos meus amigos técnicos aí. Mas por quê? Porque o pessoal, o usuário também, me seguia muito. E quem está aprendendo também, me segue muito também, me manda muita pergunta. Então, eu percebi que o meu público também é um público não só apenas os técnicos, mas a galera que quer entender um pouco de no-break, é comprar e é um investimento caro, né, gente? Chama que é nóis! Vem comigo que no caminho eu te explico e tamo junto! E com Deus, até mais! Até a próxima!